Quarenta anos Quarenta noites Dia é tão dia Eterna via Com muitas cores A tarde é fria Ver luz a voar A travessia Quarenta dias Quarenta dias Quarenta dias Quarenta noites De rebeldia Eterna via Com muitas cores A tarde é fria Ver luz a voar A travessia Quarenta dias Quarenta noites Quarenta noites Quarenta noites Quarenta noites Quarenta dias 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 Obrigado.